Mano, ele acabou com o Ed, mas errou o tiro Mas ele acabou Chato, vocês tão torcendo pra quem? Pro Colet ou pro Ed? Pra quem é a torcida de vocês hoje? Team Colet ou Team Ed? Ed? Caralho, mano, o bagulho vai pôcar, mano Esse aqui vai pôcar, véi Vamos ver como o Ed pega o raio Chato, vocês acham que o Ed consegue pegar o raio? O Colet lá em cima já? Será? Mano, acho que é impossível, véi Não sei como, se ele conseguir eu dou o chat inteiro, véi Papinho O Colet é controle? É controle, irmão Felipe, ele é controle, por que eu pareço ele vai ter isso no controle O cara é uma máquina O Ed pegou o raio O Ed pegou o raio do Colet Mano, que caras boas, véi É nóis, Colet, valeu o Lucas, valeu o Victor Obrigado Sub, mano, vocês são os caras, véi Obrigado de verdade pelo carinho, irmão Valeu, Slokes Obrigado, irmão É, rapaziada Hoje é uma nova etapa do campeonato É as quartas de final, mano Completa todos os jogos da quarta de final Quero... Digita eu aí que vai ficar o campo inteiro hoje aqui Mano, hoje já vale uns 2 mil dólares pra quem passar de fase Eu não sei quanto tá o price pool, eu sei que é 10k dores pro campeão Mas só de você passar hoje é uns 2k dores É nóis, João Valeu, João Obrigado, irmão Você é o homem, João Olha como ele vai vindo pra cima É o menino Thomas Edson Nossa, Ed Mano Mano Ó, Colet, você disse que tem qual botão? Isso aí é bom Isso aí é da hora Esse botão é o curto Esse botão é da hora Ô, Mr. Chris Esse é o homem, irmão Já já tá vindo top present, Mr. Crazy Obrigado, irmão Você é o cara, véi Valeu, irmão Porra É, o pessoal tá gente boa comigo, mano O pessoal é agradável, tá ligado? Dando atenção pra mim, mano Vai, é isso, mano Mano O Colet é doente Mas já toma 31 do Ed Pra cima, Ed Pra cima, Ed Bora pra cima, Ed Cara Rapazes, é da o X1 mais pitado que teve até agora De X1 Rapazes, vocês votaram no Ed ou no Colet No X1 Em quem que vocês votou? Mano A mecânica do Ed é a melhor que eu já vi Rapazes, é da minha skin Sou eu que tô jogando, tá? Dá pra aparecer que sou eu? Dá pra aparecer? Bateu 20 cal no server do Disque? Let's go É isso, porra Olha o Ed Tá no high ground E já toma um balaço, Ed Vamos ver a tela do Colet que tá full Mano Que momento histórico, véi Deu uma das duas melhores mecânicas do servidor jogar um X1, véi Não, o Colet tá duro Tá nervoso Já tomou um 40 Mais uma Você tá eliminado, o Colet Eliminado não, né? Mas mais uma Já dá uma complicada Porque o Ed vai escolher E vai dar, Ed Não tem como perder Ed, qual modo você vai querer? Zonezinho, né? Zonezinho de cria E você, Colet Segundo modo Tá feliz com o boxfight, Ed? Ah, qualquer modo É só Só dar bala Tipo essa daí Visual, visual, visual Pode quitar, então Bora, bora É, rapaziada O Colet parece que já tá chorando Cês acham que Na honesta mesmo Cês acham que Perder no X1 Prejudica um pouco o psicológico? Cês acham que perder no X1 Dá uma prejudicada No psico? Porque o Black ganhou o X1 E, mano O cara veio com tudo, tá ligado? O cara amassou no bagulho E agora a pergunta que eu faço pra vocês, tá ligado? Cês acham que dá uma prejudicada? Bota a tela